Quando eu tava me arrumando, que eu comecei a vestir a roupa, eu me olhei no espelho. Quando eu me olhei no espelho, aí aquela voz mansa e suave, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, naquele dia eu ouvi, disse pra onde tu vais? Você ouviu, não foi algo do seu coração. Pra onde tu vais e vi onde tu vens. E aquilo ali me parou. Sentei na cadeira, minha irmã veio de lá pra cá e disse, Bona, bona, os caras já tá aí na porta, não sei o que. Eu disse, vou mais não. O que foi? Já começou? Foi com essa história de, eita, tá com medo? Eu disse, não, não vou mais. Algo me desmotivou, eu não vou mais não. Se você quiser aí, você vá. Eu vou tomar um banho e vou buscar tatá. Aí ela olhou pra mim e disse, Ah, pois eu vou, fica aí à vontade e eu vou. Aí ela foi. Quando ela foi, o que foi que eu fiz? Eu me arrumei e fui buscar a minha filha, na mesma rua, irmã. É, Vani, na mesma rua. Eu tava com mais de oito dias sem ver a minha filha. Gente. A mesma rua, sua filha tava lá na cara da... Você vê o que o adversário faz. Pois é. Entendeu? Pois é. E ali quando eu cheguei na porta da minha, da avotonha, eu chamei. Quando eu chamei, a minha filha veio, parecendo um preguinho andando lá pra cá. Ela já tava andando já. Já, tem um ano e dois meses, eu ia fazer um ano e três meses. E ela vinha andando lá pra cá, quando ela veio, mamãe. Oh, gente. Eu disse, tava com saudade dela? Não. Não tava com saudade. Eu disse, pra minha avóinha. A menina falava tudo. Que a senhora não é mais minha mãe. Ela disse isso pra você. Aquilo foi igual uma faga que tivesse entrado no meu coração ali. Ai, gente. E eu comecei a chorar. Ela veio voltando lá pra cá. Tá, tá. Hoje o que foi, menina? Eu disse, ela disse que eu não sou mãe dela mais não. Ela disse, ô mulher, isso é uma criança. Tu vai ligar pra que a criança tá dizendo. Aí eu entrei, eu tomo um cafezinho. E quando eu ia saindo, bora, ela tá pra casa. Eu disse, vou não, mãe. A minha casa é aqui agora. Eita, mas ali eu fui pra casa arrasada. Imagina. Sabe, o sentimento de... De um choque pra você. Você não esperava. Terrível, terrível. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E viu aquele choque de realidade naquela casa, que era só um vão. Minha casa só era um vão. Você se viu só? Só. Eu dormia numa cama de beço. Agora nem filha mais eu tenho. Não, não tenho mais nada. Você dormia numa cama de beço? Numa cama de beço. Eu não tenho nenhuma cama pra dormir. Pequenininha. O beço era da minha filha, que eu tinha desmontado e feito uma cama. Porque quando ele foi embora, ele levou o cara dele e deixou o cara meu, e eu não tinha condição de comprar. E eu dormia, a minha perna ficava pendurada assim na cama. Meu fogão era um de duas bocas. Passei muita necessidade mesmo nesse processo. Daqueles pequenininhos. Isso. Aí eu naquela casa que era só um vão, olhei pros quatro cantos, comecei a chorar. Meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Minha filha me abandonou, me deixou tudo isso. Passou a quarta-feira, quando foi na quinta, a dona Neide ligou. Tá fazendo o que, mulher? Eu disse, eu tô aqui, perdida. Não comi, não bebi, nem dormi. Ela, vamos pra igreja? Eu disse, que igreja? Ela disse, vamos pra igreja minha? Eu disse, bora. Aí eu fui. Já fazia quanto tempo que você tava afastada? Três meses, certinho. Três meses. Três meses. Eu voltei pra Jesus no dia 28 de fevereiro. E eu tinha que ser afastada no dia 28 de dezembro. Então, ali contou, compartilhou, foi tudo certinho ali, mesmo, sabe, eu acredito que foi o próprio Deus pra poder me estimar. Marcou, né? Marcou, marcou, a data marcou. Aí o que que aconteceu? Eu fui pra igreja, quando chegou na igreja, terminou o culto, uma benção, e renovei a aliança. Foi. Renovei a aliança com Jesus, e naquele dia eu disse assim, Senhor, hoje eu quero mudança. Hoje eu não quero ser apenas a Tamara que aceitou Jesus. Hoje eu quero ser a Tamara que vai morar no céu. Igual esse homem terminou de pregar aí. E ali, naquela oração que eu renovei a aliança, Deus usou o paixão pra mim, orando, em oração que a Dona Neide me puxou, né? Ora aqui por ela. Que é aquele costume, né? Eu não faço nada, mas eu tenho que pedir ajuda pelo homem pra alguém ajudar. E ali ele colocou a mão na minha cabeça, começou a orar, e Deus começou a usar aquele homem, terrivelmente. Mais uma vez. Uma segunda revelação que eu recebi ali. E Deus usava ele dizendo assim, o que Deus tinha na tua vida é rápido. Ele é o Deus de já. Deus preparou pra ti uma cadeira. A honra. E ele vai te honrar de uma forma que o mundo não vai entender. O Senhor só diz pra ti, permanece. E ali eu também posso ir pra casa. Só que no meio do caminho, dentro do carro, a Dona Neide disse, você vai ter que congregar comigo. Porque eu preciso lhe ajudar. Você não pode ficar sem ninguém. Não sei o que, não sei o que. Eu disse, Dona Neide, não vou. Ela, por que? Eu disse, porque o que Deus tem comigo, Deus já falou, é lá. Ela disse, meu Jesus, ela vai se desviar de novo. Eu disse, vou, não. Ela ficou com medo. Não vou mais, não. Aí o filho dela, na época, era diácono. Aí ele olhou e disse assim, mãe, o que Deus tem com a Tamara é lá. Deixa ela ir. E ele também sentiu. E ele também sentiu. E ali a gente foi. E eu voltei pra minha igreja. Que é a Missões e Milagres. Onde eu nasci. Voltei pra minha igreja, comecei a congregar, né? E comecei a servir a Deus de verdade. Primeira atitude foi deixar a Deus a droga. Aí você tomou a decisão, né, pastora? E eu fui pra um círculo de oração, uma consagração de um círculo de oração. E eu fui, chamei as dirigentes e disse assim, eu quero que vocês coloquem a mão na minha cabeça. E a missionária olhou pra mim e disse, por que? Eu disse, porque hoje, a partir de hoje, eu não vou fumar mais. Eu fumei 10 anos de a minha vida. Eu fumava quase 3 carteiras de cigarro por dia. Por dia? Por dia. Gente, como ficou o pulmão da pessoa nesse? Não sei. Meu Deus. E ali ela foi, aí elas oraram, aí profetizaram, disse, a partir de hoje você não fuma mais. É uma prisão, né? Não fumo mais, pra glória do meu Deus, eu não fumo mais. Deus te libertou da prisão. E eu fiquei nessa vila, morando, e morava eu e minha irmã, que é a encosta da minha, a mais velha. E ela ainda fazia programa, ainda curtia, aquela coisa toda. E nesse dia eu vim da igreja, eu disse, não fumo mais, coloquei no coração que ela ia fumar. Ela foi e... saiu pra trabalhar. Quando ela chegou, eu tava dormindo. E ali eu entendi o que era rede espiritual, o que era ambiente espiritual. Porque quando ela chegou, ela acendeu um cigarro. E eu dormindo, ela assoprou o cigarro na minha boca. A tua irmã? A minha irmã. Sangue de Cristo. Assoprou o cigarro na minha boca, eu acordei entalada com a fumaça. Tocindo, ela pegou a carteira do cigarro, colocou em cima da televisão, disse, ah, que fume todinho. E ali eu entendi que ali era o próprio diabo. Não era ela. Sabe, porque eu tinha tomado uma atitude de mudança. E ali eu olhei pra ela, eu disse, tá repreendido Satanás. Ali eu comecei a usar a autoridade que eu sabia que... Eu não entendia que eu tinha. Acredita. Já foi com autoridade. Espírito Santo. Olhei pra ela, disse, tá repreendido Satanás. Eu não vou fumar. Glória a Deus. Eu não fui contra a minha irmã, o que eu achei interessante, e hoje eu entendo. Naquela época eu não entendia. Que eu não fui contra a minha irmã brigar com ela. Eu olhei e terminei. Olhei pra cara dela e disse assim, eu não vou fumar. Pronto. Ali ela parou, sentou e dormiu. Não falou mais nada. Não falou mais nada. Não falou mais nada. Entendeu o recado. Entendeu o recado. Pra glória de Deus, já são 15 anos. Glória a Deus. Sem nunca ter nenhuma recaída. Sem nunca ter nenhuma recaída.